Meu profumo, a noite até pode durar Um novo dia vai nascer O Deus que eu adoro é todo o poder É com silêncio, revolver ao meu favor O de você não é nada para o Senhor Só ele sabe na terra o meu favor E em seu nome, eu sou mais que vencerão Vamos ver se eu adoro, é com o nome do Senhor Jesus E trabalha na noite da sua situação, adoro a vida do Senhor Mas com que você seja um refúgio, um ano e fim das aulas Senhor Deus, que vocês deram É a recompensa, grava a vida Se você acredita nisso, porém, vem o que está aqui e chega Minhas grandes, Senhor Vem te chamar, Pai Todo mundo diz a mão Louvarei mesmo se me abordar Louvarei mesmo se me humilhar Louvarei em minha perseguição Louvarei de todo o meu coração Louvarei se a Deus não me é Louvarei a luz que prova a minha fé Louvarei as muralhas vão cair Louvarei que a mão não vai resistir Louvarei mesmo se me abordar Louvarei mesmo se me humilhar Louvarei em minha perseguição Louvarei de todo o meu coração Louvarei se a Deus não me é Louvarei a luz que prova a minha fé Louvarei as muralhas vão cair Louvarei o mal não vai resistir Só quem acredita levante a sua mão Lástima sim A recompensa virá Não tem uma noite até pode durar Um novo dia vai nascer Deus está neste lugar Todo mundo no poder É no silêncio que Ele altera o teu favor O imposto que não é nada para o Senhor Só Ele sabe na terra o teu amor E em seu nome Somos mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor A hermano E eu sou mais que vencedor Coisas E aí Tchau, tchau.